Pessoal, hoje vamos falar da ferramenta RK Hunter. Essa ferramenta faz checagem, verificações, se existem rootkits ou malwares, permissões erradas em diretórios e arquivos, vai trabalhar com portas também, se tem alguma porta aberta ali usada pelos rootkits ou malwares, vai fazer verificação nos módulos do kernel, tá? Entre outras pequenas coisas ali que são interessantes. Mas antes de a gente iniciar o vídeo, eu peço que você olhe essa parte. E o RK Hunter, cara, ele foi atualizado a última vez em 2018, mas ele serve ainda pra se trabalhar. Só que assim, ele não vai fazer toda a parte de segurança do seu servidor ou até mesmo da sua máquina. Você vai ter que ter outras coisas envolvidas, como o Fire ou o FireJ, né? Trabalhar com os aplicativos ou softwares de sandbox, entre outras pequenas coisas pra deixar um servidor seguro. Não basta só ter essa ferramenta aqui, tá? É mais um daqueles kits que você pode anexar aí. Aliás, mais uma ferramenta que você pode anexar no seu kit aí. Vamos dar uma trabalhada lá. A gente vai trabalhar com Debian, mas serve a configuração aqui quase que pra todas as distribuições Linux. Vamos ver lá. O serviço tá sendo patrocinado pela NordVPN. Se tratando de segurança, NordVPN entra junto com a gente aí. Tem uma das melhores VPNs aí do mundo, que tem mais de 5 mil servidores em 58 países. Fora outros serviços além de VPN que eles fornecem aí pra você. Eu utilizo já há um tempo e tô gostando muito. Eu tô gostando bastante a da velocidade. Tem servidor em São Paulo, pertinho. E também o Diskless. Diskless, pra quem não sabe, o servidor não tem um disco lá físico armazenando logs que a gente tá fazendo. Então, é isso que é muito interessante na NordVPN. E aí, pessoal, o primeiro processo é fazer a instalação do RK Hunter. No Debian, vai ter o update. Eu já fiz o update aqui. Install RK Hunter, tá? A gente vai fazer a instalação desse cara. Ele trabalha com Slackware, vai estar lá no Slack Builds. No Art Linux, vai ter também no Gentoo. Enfim, vai estar disponível em todas as distribuições. O RK Hunter, ele é um shell script, né? Trabalhando ali com o padrão POSIX, tá? Bem bacana essa parte aí. Versão 1.4.6. Primeiro processo aqui que eu sempre falo é, antes de tudo, você vai trabalhar no arquivo de configuração do RK Hunter. Por quê? A gente precisa habilitar algumas coisas, tá? Depois, ao decorrer dessa aulinha aqui, eu vou mostrando o que você pode adicionar, etc. Então, vamos lá. Abra o seu editor favorito. O arquivo em barra TCRK Hunter.conf, tá? Esse arquivo aqui. Primeiro cara que a gente vai editar é o Mirrors. Mirrors mod. Opa, Mirrors. Mods. Aí, agora sim. A gente vai ter a parte do update mirror, tá? A gente vai setar pra um aqui, tá, galera? Esse aqui é pra ele fazer basicamente o update, pra ele conseguir fazer o update, tá? E embaixo aqui, em qual fórmula eu quero trabalhar, tá? Se é um espelho local ou vou trabalhar com espelho externo. Então, é interessante a gente trabalhar com espelho externo. Eu já vou falar o que que é. Eu vou botar pra 0 aqui o valor default. O padrão aqui tá 1, a gente troca pra 0. Então, fica 1, 0. Update mirror 1 e mirrors mod 0. Basicamente, o RK Hunter, ele trabalha com hashes, tá? Essa é a lógica dele. Então, ele vai ter uma hash, por exemplo, de algum binário, né? Por exemplo, um... sei lá. Qualquer comando em um password ou algo da vida, ele vai ter um banco de dados lá externamente, tá? Então, tem que puxar esse banco de dados, porque vai ter as hashes lá, tudo bonitinho. E depois disso, a gente gera uma hash pra fazer comparação, tá bom? A gente vai já executar esse comando aí. Esse é o primeiro passo, tá? Permitir pra fazer o update, pra ficar baixando, atualizando esse banco de dados aí. Beleza, agora a gente vai procurar por web underline cmd, ó. Esse é o cara aqui, tá? Olha, vai tá com bin falso, então ele não vai permitir você fazer esse tipo de atualização. E a gente vai deixar como nulo, ou um wget também, enfim. Mas vamos deixar como nulo, que aqui no deb ele já vai saber qual ferramenta trabalhar. Interessante você ter o wget também. No deb, o padrão não vem, tá? Então, vamos dar um control aqui. E depois a gente retorna pra configurar a parte do e-mail local. Se você tem o e-mail externo, você pode fazer configuração também. Vamos deixar assim por enquanto. Beleza, essa configuração ela foi feita aí, básica. Agora a gente vai rodar o rkhunter, traço update, tá? É pra fazer a atualização desse banco. Ele vai fazer checagem, né? E baixar vários caras se precisar, tá? Aqui não tem nenhum tipo de update, ele só atualizou ali o mirrors.dat, tá? Isso aqui vai estar presente lá num diretório que depois a gente vai dar uma olhada. Beleza, então feito esse processo aqui, é hora da gente rodar pra verificar se tem algum tipo de falso positivo. Vamos ver o que é o falso positivo, Jeff. O falso positivo é basicamente, o próprio nome já diz, quando parece algo ali que não é realmente verdadeiro, né? Ele tá afirmando que tem um rootkit aqui, mas não tem. Então a gente vai ter que botar no whitelist esses caras. Vamos dar uma olhada primeiro, uma checagem. Também fazer verificação pra ver como funciona o rkhunter. Pra ver se a gente precisa botar algo lá na whitelist que chama, tá? Inclusive portos, etc. A gente pode adicionar várias coisas. Antes de realmente fazer a checagem, vamos rodar aqui um rkhunter-pro-upd, tá? Prop-upd. Esse cara vai criar um banco de dados com o que você já tem ali de arquivos, etc. Pra fazer comparação com aquele banco externo, tá? Então ele foi ali atualizado, bonitinho. E agora sim a gente dá um rkhunter-check ou-c, tá? Opa, perdão, c, aqui. Então ele vai fazer a verificação. Essa parte aqui, ele vai fazer a verificação. Vai ver o ldlibberpath aqui também. Olha que legal. Várias ferramentas, né? Tudo ok. E quando aparecer um warning, ele tá dando um sinal, um alerta, né? O que que tá acontecendo? Vai aparecer aqui provavelmente talvez um warning ou outro. E a gente vai fazer, trabalhar em cima disso, tá? São falsos positivos normalmente, ó. Apareceu um warning ali com o arquivo lwp-request. Isso aqui, se eu não me engano, é um scripting pair. A gente vai ver isso aqui depois. Lá no final, lá no lock, tá? Agora ele tá verificando a parte de rootkit, ó. E claro, hoje os rootkits, eles são... Cada vez vai evoluindo, né? Estão mais trabalhando na base, na linha do kernel, lá bem baixo nível. Enfim. Não estão mais tão a nível do usuário ali. Do ambiente do usuário. Perceba que esse método aqui tem que ficar pressionando o enter. A gente pode escapar esse enter também. Com o skip-creep-press, tá? Você pode passar o parâmetro. Ele vai dando um enter automático. Sem o enter, na verdade. Não precisa ter interação. Esse modo aqui é pra você rodar às vezes aí. Mas a gente pode botar lá no Chrome, por exemplo. O Debb, ele tem um esquema aqui pra já adicionar no Chrome Daily. Que já tá adicionado, na verdade. Só falta habilitar. E ele fica verificando diariamente, tá? Beleza, ele fez a checagem. Aqui tem um sumar, né? Um resumo aí. Embaixo ele tá dizendo que tem um arquivo suspeito, né? Que deu aquele warning. E vai ter o log lá do RK Hunter. Então, recomendo você sempre olhar esse log. Logs são importantes, tá? Então, a gente vai usar o les aqui, que é um paginador. Embarravar log RK Hunter ponto log. Vamos ver o que que aconteceu. Ali apareceu só o warning, tá? A gente vai dar uma barra aqui e pesquisar pro warning. Pra ver o que que aconteceu lá. Uma barra aqui de volta. É, pra gente ver. Acho que tá com warnings, talvez. Deixa eu verificar aqui, não. Warnings com W maiúsculo. Isso, isso aí. Ó, userbinlwparequest. Wparequest, ele tá falando que o comando foi trocado por um script, tá? Então, ele tá falando aqui que é um script pair, como eu havia falado, tá bom? Então, ele foi trocado. Isso acontece muito, tá? Por exemplo, uma chamada de um script chamando um binário em outro lugar. Por exemplo, o Telegram, né? O Telegram não é algo essencial do sistema. Mas é normalmente feito isso. Então, o binário tá em barra opt e tem um script lá em usrbin ou barra bin. Fazendo a chamada do Telegram, tá bom? Então, isso acontece muito. E é aí que entra as invasões, né? Pode ser sim trocado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar no whitelist esse LWParequest aqui, tá? Por quê? Porque ele vai saber que tá tranquilo. Pode deixar passar. Eu acho que esse aqui é o único warning que apareceu, né, galera? Ó, então, beleza. A gente vai copiar esse cara. E vamos agora de volta pra barra etc. rkhunter.conf scriptwhitelist. Scriptwhitelist. Aí, ó. Tem alguns já que estão no whitelist. Porque esses caras aqui, ó. Por exemplo, e-grep, f-grep, são scripts, né? Inclusive, ele já tem aqui, ó. No whitelist aqui, o comando... O LWParequest. A gente só descomenta aqui, ó. Se não, a gente poderia passar, né, galera? Poderia botar um scriptwhitelist igual. E o caminho absoluto. Sempre o caminho absoluto. O caminho absoluto é onde tá a localização daquele binário. Ou binário, ou script, etc. Então, aqui no caso, e o srbin, tá? A gente poderia escrever assim, pode adicionar vários caras. Beleza? Mas aqui no caso, a gente só descomenta. E tá tudo certo. Agora, aquele warning já não vai mais... Avisar aquilo lá. Agora ele vai tá limpo. Então, sempre e quando você precisar ficar fazendo escaneamento. Menos C ou traço, traço, check, tá? Beleza? Ó. Ele vai fazer sempre a checagem. Mas eu tenho uma outra opção que você pode passar que é bem interessante. Que é a opção RWO. Tá? Então, a gente vai passar traço, traço, check ou menos C. Vou usar check pra ficar melhor. E, por final, ou antes do check, a gente usa traço, traço, RWO. Tá? O WO aqui, ó. Warning on. Tá? Warning on. On. Somente se tiver algum aviso, algum problema, ele vai mostrar. Então, assim, ele não vai exibir mais nada na tela. Somente se tiver algum tipo de problema. Tá bom? Eu vou deixar finalizar aqui. Se tiver algum problema, ele vai mostrar aqui pra mim na tela. Beleza, pessoal. Não mostrou nada. Então, tá tudo zerado agora pra mim, tá? Qualquer modificação feita, ele vai avisar. Vamos fazer um teste aqui pra ver se realmente isso aqui vai trabalhar correto. A gente vai entrar aqui como root. E a gente vai ver qual que é executável. Por exemplo, no eGrap, né? O eGrap tá na whitelist. Mas a gente vai fazer um teste lá no eGrap, ó. Tá? Aqui tá um exec, um script shell, chamando o grep pra fazer um rejex expandido, né? E aqui eu vou botar um ls, por exemplo. Ah, sei lá. Um echo aqui. Então, como ele trabalha com hash, tem um efeito avalanche que se chama. Então, qualquer bit ali, qualquer byte ali alterado, ele vai dar o efeito avalanche e vai trocar totalmente a hash. Tem um vídeo aqui no canal já explicando. Tá passando o card aí por cima, tá? Então, a gente vai alterar alguma coisa. A gente botou um echo aqui, como se fosse algo malicioso. E a gente vai fazer também no pwd, tá? A gente, ó. É um binário. Isso aqui a gente vai adicionar um ponto ali, tá bom? A gente vai deixar assim. E agora vamos rodar o RK Hunter de volta pra somente eu mostrando o erro. Então, eu já vou, mais uma vez, deixando aqui no final eu mostro. Beleza, pessoal. Olha só que bacana, ó. Ele já mostrou pra mim o M-Time aqui, tá? Que é o Modification Time. É que o USR Beam e Grap, ele foi trocado, tá? Foi modificado, ó. A hash dele é dia 9 de novembro de 2020. O correto aqui, que está normalmente armazenado, tá? E ele foi modificado dia 4 de julho, tá? Nesse horário aqui que é exatamente hoje, tá bom? Foi modificado. O PESWD também foi modificado, tá? Então, ele deu um warning ali pra mim. E tem alguns hidden files lá, tá vendo, ó? Barra OSR Beam e PESWD. Isso aqui indica que tem um hidden file, um arquivo escondido, né? Mas isso aqui foi salvo pelo Nano, tá? Então, beleza, ó. Ele mostrou pra mim, ele avisou pra mim isso aqui, tá bom? E no caso, agora eu vou alterar de volta pra não ter esse problema. Vou tirar e agora vai voltar tudo ao normal, tá? Tá, vou terminar aqui. Deixa eu tirar esse pontinho. E agora voltou tudo ao normal aqui pra gente, tá bom? Então, ele mostra mesmo, tá? Isso aqui dá pra enviar por e-mail, por exemplo. Essa configuração que a gente vai fazer, mais o Chrome também. No Chrome aqui, o Debb já tem um arquivo por padrão aqui. Presente lá em default, tá? Então, eu vou abrir com o Nano aqui, barra TC, default RK Hunter. E esse arquivo aqui, são variáveis em Shell também. Onde a gente precisa setar isso aqui pra rodar, por exemplo, diariamente, né? Chrome Daily Run, tá? A gente vai ter que setar esse cara pra rodar diariamente. Então, eu vou botar como True aqui, verdadeiro. Aqui o Debb pra fazer também atualização weekly, né? Que é semanalmente. Então, eu vou botar como True também. E também pra enviar por e-mail quando foi atualizado a database, tá? Falso, ele tá como não. Eu vou botar como True pra mim saber, tá bom? Aqui o Report Mail. Normalmente, pode ser como root ou outro tipo de usuário, tá? Vou deixar como padrão root mesmo. No meu caso, o meu servidor usa o meu usuário comum. Porque fica melhor. Tá, pessoal? Então, a gente pode deixar assim. A gente tem também lá, em barra TC, é Chrome.daily. O RK Hunter lá, ó. Tá? Opa. É diário, né? Então, aqui tá mostrando como que vai fazer a configuração. Inclusive, tá fazendo a chamada desse arquivo de configuração aqui, ó. Isso é o que a gente acabou de digitar, tá? Eu tô com um pontinho lá. Ele tá fazendo o teste, e se a permissão de execução RK Hunter aqui, né? Ele não tiver, na verdade, ele vai cair no exit zero, tá? Se tiver, ele continua ali e faz o carregamento. E aqui embaixo, ó. Ele vai rodar, então, o Chrome dele, como eu passei pra vocês. Fazendo verificação com outros tipos de configurações, como o Nice aqui, por exemplo. E ele vai fazer o Report aqui por e-mail via Send Mail, tá bom? Então, é muito importante você ter o Send Mail configurado. Pra verificar isso, a gente tem o "-s", é o Subject. Eu vou dar um... Testando. Só pra gente ver se vai dar certo. Vou dar pro root mesmo, que... É... Como a gente fez o teste com o root lá. Vou dar pro slackjr.com.br. O hostname que eu setei, tá? Vou dar um hereString aqui. E mandar uma mensagem. Minha mensagem de teste. Pronto, vou mandar pra cá. Ok. E agora eu vou executar o meio aqui. Ó, então ele chegou aqui certinho, tá? Vou dar um Enter. Ok. Minha mensagem de teste. Então, agora é executar o nosso amigo RK Hunter. Pra testar, eu vou executar lá de barra ETC. Crowned. Dale. RK Hunter. Tá? Vou executar daqui. Mas, pra fazer o outro teste. Vai editar de volta. O binário do... O executável, né? Do e-grep que o script. Vou botar um echo aqui de volta. E a gente vai fazer o teste, tá bom? Vamos ver se vai chegar o e-mail lá. Avisando que tem algum problema. E agora é só esperar, gente. Quer aprender mais sobre Linux? Acessa slackdjr.com.br. Link lá na descrição. Vem meus cursos. Tem cursos gravados e ao vivo. Tá? Tem um pacotão de todos os meus cursos aqui. Mais de 130 horas. Tá 115 horas. Mas é 130 horas de curso. Todos com direito à certificação no final. Então, tem uma porrada aqui de curso. Inclusive, o Dark Web também. E a administração de servidores VPS com Debian. Onde você vai aprender bastante coisa. Como configurar o servidor local de e-mail. Entre outras coisinhas. Tá bom? Acessa lá, slackdjr.com.br. Então, ele executou aqui. A gente vai executar um e-mail aqui. Opa! Agora sim. Tem aqui certinho pra nós. Eu vou sair daqui. Eu vou entrar com o much, tá? Aqui é só a instalação com o e-mail usado localmente. No servidor local aqui. Vou executar com o much pra ter uma facilidade melhor. Tá? Então, o e-mail tá lá. O do RK Hunter. Um report. O dele reporta. Ele vai reportar pra gente bonitinho. E ele vai mostrar aqui o que tem de warning, né? Ele tá dizendo sobre falsos positivos. Vamos dar uma olhada melhor aqui, ó. Ele tá informando da hash do e-grep. Tá vendo? Do passwd também que foi alterado. Então, a gente tem já um report ali diário. Tá bom? Se você não tá usando nada de Debian aí, eu indico que você bota no Chrome, né? Execute lá no Chrome. Então, pra isso, Chrome Tab, que é a tabela do Chrome, menos L, pra fazer uma listagem. Não tem nada. Então, a gente vai dar um e-edit aqui, tá? Eu vou usar um aqui, que é o nano. E aqui a gente pode adicionar, ou executar, na verdade, aí. O RK Hunter pra ser executado a cada hora de X tempo, tá? Então, a gente vai adicionar aqui, por exemplo. Eu vou indicar pra vocês. Eu até tenho um vídeo sobre isso. Mas tem um Chrome Tab Guru. Eu falei no vídeo do Chrome aqui pra vocês. Mas a gente consegue gerar tabelas do Chrome aqui, ó. Certinho. Como a gente precisa. Mês, horário, etc. Então, aqui a gente vai fazer basicamente isso aqui. Esse aqui é só um exemplo, tá, galera? Quem quiser dar uma olhada melhor aí. Chrome Tab.guru, tá? Então, se eu quero rodar todo dia às 15 horas, tá? Então, eu consigo fazer assim. Ah, eu quero no dia, ó. Tá vendo que ele até mostra aqui? Todo dia 3, tá? Todo dia 3 do mês. Então, ele vai rodar às 15h05 aqui. Bom, eu vou botar aqui às 20h, espaço, 5h da manhã, tá? 5h20 da manhã. Ou pode ser 5h da manhã aqui, ó. Tá, então às 5h da manhã eu vou executar 5 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou executar aqui o caminho absoluto. USR, Beam, RKHunter. E vou adicionar lá, traço, traço, Chrome Job. Isso aqui, ele vai permitir que o RKHunter, ele trabalha de uma forma demonizada, né? Então, vai ser lá, não vai mostrar nada de saída, só os warnings pra gente vir e-mail, por exemplo. Tá bom? Eu vou executar também o update, pra ele dar automaticamente o update. E a opção kit, que é de silêncio ali, tá? Então, eu vou executar desta forma aqui. Aí, é só, dá um control. E a cada, todo dia, às 5h da manhã, ele vai executar aqui pra mim o RKHunter, tá bom? Então, essa é outra forma aí de usar em outra distribuição, se você não usa Debian, por exemplo. Porque a configuração aqui foi meio que base Debian na parte ali do demon, tá? Então, pessoal, mais uma vez, isso aqui é só uma forma de alertar, tá? Não é pra você, ah, eu tenho isso aqui, eu tô protegido, meu servidor, tá tudo certo, agora não preciso de mais nada. Não é. Isso aqui é só mais uma ferramentinha, tá? Que vai te alertar caso algo for alterado. Só isso, tá bom? Então, eu recomendo pra você ter um kit aí de ferramentas de segurança pro seu servidor, pra sua máquina local. Isso aqui é só uma ferramenta pra alertar, tá bom? É claro que num usuário final aí, que vai estar executando na sua máquina diária, né, dia a dia e tal, vai ter mais alertas de falsos positivos. Porque o usuário, ele instala bastante coisa no usuário final. Já no servidor, não. É algo que meio padrão diz, ah, a gente vai instalar X ferramenta e vai ficar normalmente aquelas X ferramentas instaladas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos aí, que linuxzeros e bsdzeros. E se inscreva aqui no canal, tá bom? Um abração a todo mundo e fui. Não esqueça do meu pacotão de cores. Uh!